Olha lá o xerife lá enfadado, 18 de outubro de 2021, olha a duquesa aí, tá aí duquesa, chamou ela minha véia, cadê véia, tá aí véia, cadê ela véia, cadê duquesa, cadê, 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 cad Caí Bé, caí Bé, caí Bé É tudo o que é isso? É tudo o que é isso? Caí Bé, caí Bé Tchau e obrigado. Cuida.